What's up pessoal, eu sou o Dr. Pan E em nome do Hip Hop, vamos todos comemorar Sábado, dia 4 de agosto, na Praça da Independência Na venda e sessão de autógrafos do meu álbum Reunificado, é edição especial CD com DVD, 16 faixas musicais e 5 videoclipes Isso é bomba na zona, let's get'em Palmas pro boy, Dr. Pan Sábado, dia 4 de agosto, na Praça da Independência